Bom, deixa eu conversar aqui com vocês, falando sobre esse vestido da Paula Fernandes. Gente, é o modelo que mais tem sido usado ultimamente. Aliás, já deu, né? Já deu, já deu. Eu não acho nem elegante, sabia? Eu não gosto. Mas o pessoal gosta, usa. Isso aí é de cada um. É aquele vestido todo transparente que você aparece com... Com um carçolão por lá. Exatamente. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Tem muito esse calçolão aí. Só que todo mundo que usa, usa com... Esse shotinho ele chama calisson, na verdade, né? É tipo aquelas calçolas antigas. Sim, pra proteger. Pra proteger. Você fica confortado ao mesmo tempo que você tá mostrando tudo. Mas eles são sempre feitos da mesma cor do vestido. Ou seja, preto. Ela usa preto. No caso, preto que é uma parte das pessoas usa esse vestido na cor preta mesmo. Ela não. Ela usa com um chatinho bege. E não tem nada mais, assim, que realmente... Chato. É... Chato de que... Eu tô pra lingerie feminina, ninguém gosta dessa cor nude, né? Ela é mesmo assim. Ela esfria qualquer coisa. E aí, vai nessa cor, o estilista agora já levou tanta cacetada, que ele tá tentando se explicar por que é isso, por que é isso, por que é a tendência. Não adianta. Que seja. Ele deu várias explicações. Não funcionou. Ele deu muitas explicações. Coitada. Uma das explicações é que, por sinal, esse vestido aí que vocês estão vendo é um vestido que ainda vai ser lançado. Que a Paula é a primeira a utilizar. Ah, tadinha. E que a Paula... Ainda estão desejando. A Paula Fernandes foi a responsável por escolher. Ela foi lá no showroom, onde ele tem lá os vestidos, as roupas. Ela escolheu, mas fez uma exigência. Ela falou, olha, eu quero que essa saia seja um pouco maior. Pra ficar mais luxuoso, chique. E aí foi a mudança que ele fez. Esse vestido, inclusive, ele era um pouco mais curto. Eu imagino que... E esse decote aqui no meio do peito, tá muito feio isso. É, tá assim, né? Ela consegue segurar um vestido desse, porque ela tem um corpo. Ela tem um corpo, claro. Ela é uma bonequinha. Mas assim, e de frente, você não nota tanto o contraste, né? Ah, mas dá pra notar, assim. Agora, de costas, é um desastre. Mas esse eu acho que é o maior problema aí, o contraste, né? É o contraste, é o que mais espanta, né? É um contraste feio. Eu acho que recentemente a Ludmilla usou também, e também não caiu bem. Eu acho que foi a Ludmilla. É, tá muita gente usando esse vestido. Não, 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 é, mas já deu, já deu, já deu. O problema é que isso aí era um evento internacional. Ela tá nos Estados Unidos, né? Do Grammy, tudo. Então a repercussão foi mil vezes maior. Talvez se ela usasse aqui em algum programa, em algum show... Também que ela tá no Lá de Vegas também, que é mais... É, é cool. É, mas ó, não agradou. Tadinha da Paula, mas não deu certo tão bem.